E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês as 5 opções de configuração da área de trabalho do Windows 10 que talvez você não conheça. A primeira delas é como você ocultar ou mostrar os ícones da área de trabalho. Por padrão, os ícones são mostrados. Então, esses ícones que você fixa aqui de atalhos, eles aparecem aqui na área de trabalho, eles são mostrados. Esse recurso, essa função nativa, acaba até resolvendo erros. Por quê? Por algum motivo, algumas pessoas perdem esse acesso de ver os itens, até formatam o computador, pensam que é vírus ou outras coisas e é simplesmente uma configuração dele aqui, que quando você vem em exibir, você vai notar que tem aqui, mostrar ícones da área de trabalho. Por padrão, ele é ticado, então é uma opção que já é fixada. Se você desmarcar, os ícones somem. Os ícones não aparecem aqui, não tem mais nenhum ícone sendo mostrado na área de trabalho. Esse não é o vírus, esse não é um erro do sistema, é apenas uma opção que foi desmarcada. Então, quando você clica com o botão direito de novo, vem em exibir e procura por aqui, nessa opção aqui, exibir, procura mostrar ícones da área de trabalho, clica em cima dessa opção e os ícones todos voltam. Eles ficam aqui fixos no posicionamento que você deixou, dessa forma que ele está organizado. A segunda opção é justamente de você fixar os atalhos aqui na área de trabalho do sistema Windows 10. Então, por exemplo, tem aqui o Google Chrome, ele está fixo. E esses aplicativos que ficam fixados aqui como um atalho, eles recebem esse ícone aqui, de uma setinha para cima. Então, setinha para cima, ele é apenas um ícone. Então, se eu clicar em cima dessa opção aqui, com o botão direito, eu tenho algumas opções e, nesse caso, você não vai desafixar ele. Você não consegue desafixar ele aqui da área de trabalho. E sim, você fixa ele, coloca ele como um atalho da área de trabalho ou você simplesmente exclui. E o ato de excluir, vou clicar aqui com o Shift e o Del, e o ato de excluir, você está excluindo o atalho e não o programa. Tem pessoas que pensam aqui que eu vou clicar em Shift e Del e vou desinstalar o Google Chrome. Não é isso que eu estou fazendo, ele até me dá uma nota aqui. Tenha certeza de que deseja remover esse atalho permanentemente e que é uma exclusão do atalho, que ele não desinstala o programa. Então, já está me dizendo isso aqui. Eu clico em Sim, ele sumiu daqui. Mesma coisa com o Edge. O Edge Chromium, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então, Shift e Del e vou excluir apenas esse atalho dele. Para colocar novamente um atalho aqui na área de trabalho, o que eu posso fazer? Clicar aqui em cima dessa opção para pesquisar e vou digitar o atalho, ou vou digitar o nome do programa. Por exemplo, aqui é o Google Chrome. Se eu clico com o botão direito em cima dele, vocês vão notar que ele não tem a opção de você já enviar para a área de trabalho. Não tem aqui. Então, você tem que clicar em Abrir Local do Arquivo. Aí sim ele vai abrir um local aqui do Windows 10, que justamente ele tem vários atalhos dos programas instalados. Então, quando você instala um programa, ele já vem para cá. Ele vai aparecer aqui. E aí você clica agora sim, com o botão direito em cima desse atalho, vai enviar para e escolhe a área de trabalho. Vou fazer aqui com o Microsoft Edge também. Botão direito e vou até Enviar. Clico aqui para selecionar. Botão direito, Enviar para a área de trabalho. Vou fazer com Excel. Botão direito, botão esquerdo para selecionar. Botão direito, Enviar para a área de trabalho. Posso sair dessa janela e olha o que aconteceu. Já estão aqui eles como atalhos novamente, com a setinha virada para cima novamente, porque eles são apenas atalhos. Temos aqui ainda a opção 3, como opção de configuração da área de trabalho, que é como você mostrar os ícones grandes ou pequenos. Então, você pode alterar qual é o tamanho dos ícones. Se você clicar com o botão direito aqui em uma parte vazia da área de trabalho, vai aparecer algumas opções. Então, botão direito do mouse, apareceu algumas opções. Eu vou posicionar sobre Exibir. E aqui em Exibir, você tem essas opções aqui. Ícones pequenos, que é o que ele está no momento. Ícones médios. Você vai notar que ele vai aumentar um pouco. E Exibir ícones grandes. Olha o tamanho que os ícones ficaram. Eu poderia pegar aqui, deixar os ícones realmente desse tamanho aqui. Só reposicionar, agrupar melhor eles assim. E se ficasse melhor para mim, trabalhar com os ícones dessa forma, bem grandes. Posso ainda de novo ir aqui em Exibir, ícones médios ou exibir ícones pequenos. E aí, é só posicionar aonde eu quero esses ícones. Posso aqui organizar eles, levando todos para o lado, para cima, para baixo. Eu consigo organizar aqui. É só você selecionar os ícones que você quer e você consegue reposicionar na área de trabalho. Aqui eu não tenho tantos ícones, mas aí você escolhe qual é o melhor tamanho que fica dos ícones na sua área de trabalho. A quarta opção de configuração é de alterar a resolução de tela. E essa é uma opção bastante importante. Por quê? A resolução de tela vai fazer o corte da tela que aparece no seu monitor, na tela do seu notebook, no seu PC. Então, ele tem que estar bem enquadrado. Ele está do lado esquerdo, ok. Do lado direito, ok. Para cima e para baixo, ok. Não está cortando o ícone do Windows 10, nem o ícone aqui da área de notificações. Então, ele está perfeito. E para fazer isso, você clica com o botão direito. Vem aqui na opção de configuração de exibição. Configurações de exibição. Vai descer um pouco até essa opção aqui, ó. Resolução da tela. Aqui eu recomendo que você utilize a recomendável ou a mais próxima dela. Dessas aqui, resoluções altas. As resoluções baixas, não escolha essas últimas aqui, que ela pode até perder o vídeo aí do seu PC, do seu notebook. Porque ela está trabalhando em uma resolução muito baixa. E você pode alterar entre essas aqui, ó. Vou alterar para essa. Vou reverter. Vou tentar essa aqui também. Vou mostrar que aqui está errado, porque, ó, está com um corte errado do lado esquerdo e do lado direito. Vou escolher mais uma para baixo. Aqui ela já ficou legal, mas ela não está tão boa o tamanho dos ícones em relação a essa que já está escolhida. Essa aqui, ó, ele vai ficar cortando em cima e embaixo. Também não ficou legal. Então, nessa opção, já ficou melhor a que está recomendável pelo Windows mesmo. Caso o seu não apareça várias opções, apareça só uma, duas. Você pode entrar aí no site do fabricante do seu PC ou notebook e fazer uma atualização do driver de vídeo, que aí vai aparecer mais opções aqui para vocês escolherem. A quinta e última opção de configuração é sobre como você mudar o papel de parede. Você atualizou o Windows 10 aí para a última versão, provavelmente ele já aplicou esse papel de parede ou algum relacionado ao Windows 10. Mas se você não gostou dele, você pode clicar com o botão direito na área de trabalho, aqui numa parte vazia, vir em personalizar. Aqui em personalizar, você tem a opção, ó, imagem de fundo, da tela de fundo. Você pode escolher imagem, cor sólida ou apresentação de slides, que vai ficar passando a apresentação de várias imagens. Eu vou deixar como imagem e apenas trocar, ó. Posso escolher essa, se eu for lá na área de trabalho, eu mostro para vocês que ele já alterou. Posso escolher essa, ele também aqui já alterou. E assim por diante, posso procurar, escolher alguma imagem aqui no meu PC. Eu não tenho nenhuma nesse momento, então eu não vou escolher. Aqui você escolhe o ajuste, então eu vou voltar para essa aqui, ó. Deixar essa, olha como ela está. E se você voltar aqui, você ainda tem o ajuste, centralizar, ajustar, preencher, lado a lado. Então você tem várias opções aqui, você vai escolher a que melhor atende a opção que você precisa. A que melhor ficou enquadrado aí na tela. Você ainda tem a opção de escolher aqui cores. Então, cor sólida e escolher as cores, ó. Pode ser só uma cor azul, só uma cor vermelha, só uma cor lilás. E aqui você escolhe a cor que mais fica bonito aí para vocês. Vou voltar aqui para imagem. Vou deixar essa imagem padrão do Windows 10. Vou procurar aqui por estender ou preencher e ver qual delas que fica melhor. Então, estender. E vou deixar dessa forma, você altera aqui o papel de parede do seu sistema Windows 10 em poucos segundos, beleza? Bom, pessoal, essas eram as dicas de hoje. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima! E até a próxima!